Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. O ex-presidente e candidato pelo PT à presidência da República agora em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, se recusou em comparecer à rádio Jovem Pan depois que foi convidado pelos editores e apresentadores dos programas jornalísticos da emissora para participar tanto de eventuais debates a se realizarem, tanto quanto de entrevistas que a programação da emissora também pretende realizar com os candidatos a presidente da República. O ex-presidente Luiz Inácio não alegou absolutamente nada, simplesmente ele não confirmou presença, portanto ele não vai a nenhuma sabatina da rádio Jovem Pan. É interessante observar o fato de que ele pondera, entre os seus interlocutores, de que a rádio Jovem Pan seria uma emissora desafeta, seria uma emissora antipática a ele e que faz críticas à sua atuação na política, à sua atuação na administração pública. Bom, levando por esse lado, o presidente Jair Bolsonaro também não deveria ir ao Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão, também não deveria participar de eventuais debates que a emissora pretende realizar, porque não existe nenhuma emissora mais antipática e mais desafeta ao presidente Jair Bolsonaro do que a Rede Globo de Televisão. No entanto, ele estará no programa Jornal Nacional, frente a frente com William Bonner e Renata Vasconcelos, de novo, como aconteceu naquele mês de agosto de 2018, na campanha em que ele se elegeu presidente da República. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro tem condições de ir e frequentar um ambiente inóspito, um ambiente que não lhe é favorável. Quer dizer, as pessoas ali na Rede Globo produzem matérias todos os dias. Os artistas da Rede Globo defenestram a imagem do presidente da República e o desrespeitam cotidianamente nas redes sociais, nos shows que realizam, e os próprios programas da emissora fazem questão de divulgar uma imagem muito negativa do Bolsonaro. Mesmo assim, o presidente não se recusou em comparecer à emissora da família Marinho, contrário do senhor Lula, que tremeu na base quando convidado pela Jovem Pan. Aliás, esse treme-treme do PT já foi verificado no convite feito ao Fernando Haddad. Eles alegam que a Rádio Jovem Pan é contra o PT. E o presidente Jair Bolsonaro, mesmo alegando que a Rede Globo é contra o seu governo, ele não deixa de comparecer. Agora, há que se considerar também um outro fator nessa discussão, é que mesmo fazendo críticas ao PT, à Lula e aos demais membros da cúpula petista, a Rádio Jovem Pan sempre mantém alguém de contraponto ali nos seus diversos programas. Temos o Guga Noblar, temos o Guga Chakra, temos a Amanda Klein, e diversos jornalistas que fazem contraponto às posições manifestadas na emissora, que são declaradamente a favor do PT e de Lula. Enquanto isso, na Rede Globo nós não temos absolutamente nenhum jornalista, nenhum dos seus integrantes que faça contraponto em defesa do governo de Jair Bolsonaro. Porque se assim o fizerem, a Globo os demitirá de maneira intransigente, sem nem conversar. Aliás, de demissões esses últimos anos a Globo entende muito bem, porque reduziu em mais de 80% o seu plantel, tanto no jornalismo quanto no setor de artes de produção de novelas. Mas nesse vídeo eu também queria falar sobre manifestações do deputado Janenes, André Janenes, essa grande sumidade da política nacional, que surge como um dos campeões de fake news no cenário, desde o seu gabinete na Câmara Federal até passar agora pela recente campanha presidencial, quando ele anuncia que será candidato, depois anuncia sua desistência para dizer que vai apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. E o pior não é isso, o pior é que o Data Lula, o Data Folha, já acaba de divulgar uma pesquisa dizendo que os votos, quais votos, meu senhor Jesus Cristo, do senhor Janenes, ou Janones, ou Danones, como muita gente vem citando nas redes sociais, estariam migrando para Lula em grande quantidade, a maioria dos votos. Ele não chegou a 1% da preferência do eleitorado brasileiro quando colocado o seu nome na disputa presidencial. E agora, quando anunciou o apoio a Lula, de repente ele aparece com uma quantidade mágica de votos, somente esses institutos podem atribuir. Como disse, a propósito, o Roberto Requião, lá do Paraná, nós já até colocamos vídeo aqui no canal, carne a gente compra no assunto, peixe na peixaria e pesquisa na empresa de pesquisa, ou seja, nos institutos de pesquisa. Mas o assunto do Janenes não era esse, não. O assunto do Janenes é o seguinte, ele fez ataques contra o Luciano Hang, contra as empresas Avan, que são pertencentes ao Luciano Hang, fez ataques de maneira gratuita, completamente inoportuna, e exagero, vai para um deputado federal, há que se considerar o exagero das suas afirmações. Eu, inclusive, reputo o fato de que não compete nem repeti-las aqui de tão absurdas e estapafúdias que são. Mas bem, diante dessas afirmações, o senhor Luciano Hang anuncia um processo contra o Janenes. E ele reage, olha, só quem pode me julgar é o Xandão. O Xandão é amigo, né? Ele coloca como se o Alexandre de Moraes fosse amigo dele e ele estivesse em boas mãos, porque ele é deputado federal, e se qualquer processo contra ele tem que primeiro passar pelo Supremo Tribunal Federal, se alguém quiser processá-lo. Quer dizer, via de regra, o deputado federal, ele tem imunidade parlamentar, mas até mesmo essa imunidade encontra certos limites quando resvalam para agressões de natureza pessoal ou para assuntos que não têm absolutamente nada a ver com o exercício do mandato, que é exatamente o caso. Então ele diz, olha, é como se ele tivesse dito eu estou protegido, quer dizer, quem vai me julgar é o Xandão. Então eu não tenho o que temer. Vamos ver se isso se configura, né? Porque o Luciano Hang já anunciou, através da sua assessoria jurídica, que vai, sim, ingressar com a ação judicial contra este senhor, contra este deputado, este pseudo-candidato a presidente da República, que de candidato não tem absolutamente nada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.